No dia em que o Senado vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Porto Alegre, como todo o país, vive a expectativa sobre a decisão dos parlamentares. Se eles considerarem que existem indícios de crime de responsabilidade, a presidente será afastada do cargo por até 180 dias. Nas ruas, um sentimento de indiferença de uma parte da população. Nenhum acampamento na Praça da Matriz, no centro. Nada de telão ou fechamento da Avenida Goethe, no Moinhos de Vento. Diferente do domingo de votação da abertura do impeachment na Câmara, nesta quarta-feira, Porto Alegre não parou para a votação da primeira parte do processo no Senado Federal. Nem o monitor ligado na transmissão da TV Senado em loja do centro chamou muita atenção. Sensação de dia normal. Eu sou neutro, mas eu acho que não vai mudar nada. Hoje pra mim não vai mudar nada. Pra mim é um dia normal. Porque uma hora é outra, uma hora não é. Uma hora querem impeachment, uma hora não querem. Então, né? Então a gente fica em cima do muro com uns dos outros, né? Já sobre o futuro do país. Com ou sem impeachment? Não vai mudar nada se ela sair. Ou fica pra mim, fica a mesma coisa. Eu acho que teria que ter novas eleições, mas mesmo assim, né? Não adianta muito. Eu acredito que seja importante que ela saia. Porque do jeito que tá, assim, a situação da política tá muito complicada. Teria que mudar tudo mesmo. A sessão no Senado Federal iniciou quase uma hora atrasada, perto das 10 da manhã. A previsão é de aproximadamente 20 horas de discussão. E a tendência, afirmada até pelos senadores governistas, é de aprovação da abertura do processo de impeachment, que precisa da aprovação pela maioria simples dos senadores. Ou seja, 41 votos. Se confirmada, o afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff pode começar amanhã. Mas o impeachment definitivo ainda depende de mais duas votações. Haverá ainda uma outra deliberação do Senado, aceitando ou não a denúncia por crime de responsabilidade, também por maioria simples. Mas a terceira, que é a definitiva, é de julgamento por crime de responsabilidade ou não da presidenta da República. A sessão esta, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e o quórum exigido é novamente, como já ocorreu na Câmara dos Deputados, de dois terços dos membros do Senado Federal. A presidente terá entre 10 e 20 dias para apresentar a sua defesa. Mas o processo, até o julgamento final, não tem prazo determinado. A expectativa é de que o Senado mantenha a celeridade na avaliação.